E em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falou sobre o combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho, o feminicídio e o estupro. Em pleno 2023, não é admissível que o país registre um feminicídio a cada 7 horas e um estupro a cada 10 minutos. Isso tem que parar. Retomamos o programa Mulher Viver Sem Violência, com a implementação de 40 casas da mulher brasileira e serviços de atendimento, onde as mulheres serão acolhidas.